Falando em saúde, você está percebendo que a temperatura está despencando e com o frio também reduzem os estoques no banco de sangue. Aliás, os hemocentros já estão em campanha, aqui em Franca também, né, Kinder? Sim, Samuel Sintra, aqui em Franca também. Olha só, o hemocentro da nossa cidade divulgou nas redes sociais do Grupo Santa Casa a busca por doadores de sangue tipo negativo e O positivo. O sangue negativo está sempre em falta e é o que está sempre presente em aproximadamente 24% da população. Então, é mais difícil de ter um estoque muito bom. O sangue do tipo O positivo é o tipo de sangue que podemos transfundir em todos os outros tipos sanguíneos, que sejam RH positivo e está presente em aproximadamente 39% da população. E quando esse tipo sanguíneo está em falta, a preocupação é grande. O hemocentro de Franca fica na Avenida Helio Palermo, próximo ao pronto-socorro infantil. O agendamento de doações pode ser feito pelo telefone 16-3402-5000. 16-3402-5000. Samuel Sintra.